MÚSICA 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 Junho marca o regresso do ciclo Lolle Clássico com a casa cheia na emblemática sala do Cineteatro Lolletano para ouvir a Orquestra Clássica do Sul, sob a batuta do maestro Rui Pinheiro. A quarta edição tem como tema Concertos das Nações, onde a arte é sinónimo de partilha e de comunicação universal entre os povos. Na estreia, a nação em destaque é a Áustria, com Webern, um dos fundadores da Segunda Escola de Viena. E adorei a primeira peça, porque eu gosto muito das violinas. E fiquei surpreendida porque olhei para o programa e não reparei que era esta peça que vinha. Adorei muito. Seguido por Mozart, concerto para piano, com um diálogo surpreendente entre a Orquestra Clássica do Sul e o pianista convidado Fausto Neves. Surpreendendo-me, gostei de ver o piano, a tocar piano em paralelo com a orquestra. As duas coisas ficam muito giras, fazem um musical muito bonito. E a orquestra eu já conhecia, já várias vezes fui a espetáculos com a orquestra e acho muito bonito. Muito bom. Mais uma vez, temos que agradecer ao Cineteatro Lolletano, que valeu a pena trazer outra vez os clássicos. Porque vale sempre a pena, sempre bom. Gostei imenso do concerto, todo o concerto. É sempre um momento especial, viram um concerto da Orquestra Clássica do Sul. Nomeadamente, foi muito especial porque o solista é um grande amigo meu e um grande pianista de renome nacional e internacional, o Fausto Neves. Foi uma belíssima regência também, do maestro. E claro, são músicos profissionais e é um privilégio termos com a orquestra que caia no Algarve. O que eu destaco neste concerto é a escolha do repertório. Foi muito bem feita. Portanto, tivemos um Webern, já que é um criador, portanto, um co-criador da música tonal. E permitiu a quem, ao público iniciado, perceber a diferença bem, aquela diferença daquela música arredondada e suave, em contraste com a música mais marcada do Mozart e do regime clássico. E depois damos um salto praticamente ao romantismo, portanto, na música e um programa extremamente variado. É sempre bom para as pessoas descobrirem novas formas musicais e a arte dos sons, como se estima a dizer. É um dos quatro concertos de quebra de Mozart, em que há uma componente de música de quebra muito interessante, precisamente de algo entre a orquestra e o piano. O segundo diálogo que foi felicíssimo foi que o maestro, o Rui Pinheiro, que é excelente, é um antigo aluno meu de piano. Eu já não havia há muito tempo e não o conhecia ainda nas suas facetas de maestro, na prática, porque já sabia da sua carreira brilhante. De maneira que foi o segundo diálogo. O terceiro diálogo é sempre da música com o público. E o Lola é essa que tem uma dinâmica fantástica, tem uma escola de música, já soube, que está a nascer já com um grande adesão. De maneira que também houve esse diálogo entre a música, portanto, música, quem está no palco, e a música, quem está na sala. De maneira que esse também foi um diálogo muito interessante e esse, se calhar, o mais importante de tudo. A minha ideia era, um bocadinho, entre os concertos, tentar abordar três nações que foram fundamentais para a música. O primeiro, Áustria, naturalmente, onde temos como citores, tanto um bocadinho da segunda escola de Viena, de Webern, como os mais clássicos, Mozart, concerto de piano, e depois Schubert, também já lido da transição para o período romântico. E vamos ter ainda mais dois concertos neste ciclo, um dedicado à França, também a apanhar um bocadinho o lado modernista, Jacques Iberre e Sansan, e ainda teremos um outro dedicado ao Reino Unido, que também vamos abarcar um bocadinho desde o período do Haydn em Inglaterra, com os compositores ingleses, como o Von Williams. Os próximos concertos do Lollé Clássico 2017 estão agendados para 19 de outubro, com o Reino Unido em destaque, e a 23 de novembro, a França. Um com um concerto saxofone, Jacques Iberre, que não é muito comum de se ouvir, e outro com uma obra para violino chamado The Lark Ascending, uma obra absolutamente fantástica, com uma violinista inglesa também sublime, portanto são dois concertos a não perder. Com chancela da Câmara Municipal de Lollé e da Orquestra Clássica do Sul, o ciclo Lollé Clássico pretende proporcionar uma visão ampla e integrada da produção musical mundial, uma aposta que conquista cada vez mais espectadores.